FURACÃO 122 NOVA 107FM Sou Carol de Niterói, vim mandar meu papo Eu não sou cerveja, mas só vivo no gelado O ar-condicionado, o ar-condicionado O ar-condicionado, o ar-condicionado Não quero ventilador, tá calor, tá bafado Quero o ar-condicionado, quero o ar-condicionado Se o up vai, eu vou trocar de namorado Quero o ar-condicionado, quero o ar-condicionado Novinho daqui da fúria, vou dormir no seu quarto O ar-condicionado, o ar-condicionado O ar-condicionado, o ar-condicionado Fica, 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 fica flexível Já que tá flexível, então vamos Vamos, 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 começa a descer Vamos, começa a descer Vamos, começa a descer Majin Buu fez pra você, então vamos Vamos, começa a subir Vamos, começa a subir Vamos, começa a subir Majin Buu que fez assim Quando, quando tu rebola, você fica irresistível Majin Buu vai te pedir Te pedir, te pedir Fica, 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 fica flexível Flexível Flexível